Estamos aqui no condomínio Dama, praticamente dentro da cidade. Presidente Pludente dentro da cidade, cara. Tipo, a galera morando aí. A gente arrumou um pico pra pescar umas trairinhas. Música Trairinha do Lago do Dama. Finalmente, cara. Tava difícil de conseguir fisgar essa bicha aqui. Ai, menina. Cheira de peixe. Tchau, tchau.